O que é o que é o Criptomoedas? Criptomoedas, paga boleto, recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real da sua criptomoeda direto e rápido pela Criptomoedas. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o popular jogo Play to Earn X Infinity vai fechar o ano de 2021 bem distante dos seus recordes, tanto no volume de NFTs negociados como no número de endereços ativos. Dados do Nansen que rastreiam a movimentação da Ronin, uma sidechain do Ethereum criada especialmente para o jogo, mostram que o número de endereços ativos diariamente na rede caiu para 262 mil, um número 76% inferior ao pico de 1 milhão de endereços ativos em 19 de novembro. A situação é ainda pior com relação ao número de NFTs movimentados na Ronin. Se em julho a comunidade negociava pouco mais de 19 mil NFTs todos os dias, na terça-feira o número não passou de 1.700. Na estimativa, são levados em conta os NFTs de Xs, os personagens necessários para entrar no jogo, além de NFTs de terrenos virtuais e seus itens especiais. Os Xs, no entanto, são os responsáveis pela maior parcela das movimentações. Em 18 de dezembro, foi a primeira vez em seis meses que o número de Xs negociados por dia caiu para menos de 2 mil NFTs. Ainda de acordo com o Nansen, também está em queda o volume de transações no marketplace oficial da Ronin, onde os NFTs do jogo são negociados. No final de semana, o volume diário do marketplace foi de apenas 5 milhões, o nível mais baixo visto desde junho. O volume chega a ser 86% inferior ao topo de 38 milhões alcançados em novembro. O número de novos Xs gerados diariamente no sistema de breeding e o número de novos detentores de Xs também está nos níveis mais baixos do ano, uma queda que se intensificou com a chegada de dezembro. Embora seja difícil dizer o que motivou uma queda tão significativa das movimentações na Ronin, é possível que os recentes desastres naturais que atingem as Filipinas tenham alguma influência, visto que o país concentra o maior número de jogadores de X Infinity do mundo. Bom pessoal, o X Infinity foi o primeiro jogo relevante entre os que tiveram propostas parecidas. E apesar de estar passando por muitos problemas, desde a interação onde muitos players destacam que sentem falta de se divertir propriamente com o jogo, visto que ele perde a graça quando jogado todos os dias, por horas, repetindo a mesma coisa. E isso só compensaria se esse tempo usado tivesse recompensas à altura desse tempo dedicado a outras questões quanto o valor para conseguir entrar no jogo. Mas a gente precisa lembrar que esse jogo levantou o mercado e se tornou praticamente uma referência, e não podemos esquecer também quem são os desenvolvedores por trás do game, consideradas gigantes do mercado. As novas atualizações do Battle V2 e um espaço para que as pessoas possam sentir o jogo gratuitamente vão fazer muita diferença. E quem sabe até se surgir uma versão para os smartphones, a gente veja o X Infinity bombando outra vez. E aí E aí E aí E aí E aí